E não é que aquela história de que fazer o bem nunca é demais contagia mesmo? O Erisvaldo sabe do que eu tô falando? Ele doa sangue há seis anos depois que viu a necessidade da mãe que por muito tempo lutou contra o câncer. Eu olhei e a gente não tinha condição de comprar esse sangue. Alguém doou. Então naquele momento eu pensei, quando eu tive a oportunidade eu vou ser um doador. O Augusto é ainda mais experiente em visitas ao Hemocentro de Brasília. O professor de português tem 32 anos e vem pra cá desde os 18. É tão íntimo da casa que já tem carteirinha e tudo. Meu pai já era doador de sangue, eu sempre via ele vindo. Aí quando eu completei 18 anos eu vim junto com ele. Já o Ronilson é estreante no pedaço e o cara tão ansioso e feliz ao mesmo tempo. Afinal, pra ajudar ao próximo vai ter que encarar daqui a pouquinho a tão temida agulha. Pra mim é tranquilo, né? Acho que a vontade de doar ela supera esses pequenos receios aí. É sempre legal ouvir histórias como essa, até porque nesta época do ano é comum a queda no número de doadores. Pra você ter uma ideia, dezembro nem acabou e o mês deve fechar com redução de até 25% nas bolsas de sangue doadas. E o motivo todo mundo já sabe. Na época de férias, né? As pessoas viajam, ficam muito fora de Brasília. Então a gente tem uma diminuição da procura dos doadores pra virem doar sangue nesse período. A procura poderia ser maior se o pessoal soubesse como é rápido. Em média, só 50 minutos. Desde a hora que você pisa na unidade, pega a senha, mede a altura e peso, afere a pressão, para rapidinho pra fazer uma boquinha antes de falar com a doutora aí e finalmente chegar na sala de coleta. Um adulto tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo. Até por isso, em cada doação só pode ser retirado quase meio litro. Mas a quantidade é suficiente para ajudar até 4 pessoas. E se você ainda não conseguiu entender a grandeza desse gesto, escute só. Por ano, cerca de 70 mil transfusões são feitas na rede pública de saúde, graças ao material que é coletado aqui no Hemocentro. E pra quem ficar apreensivo, o que não vai faltar é funcionário pra dar aquela mãozinha pra te confortar. A Carolina que o diga. Quando a gente sabe que é pra ajudar o próximo, né? Sempre ajuda. Ah, lembra do Ronilson? Ele já fez a parte dele e sai agora todo felizão já pensando na próxima. É claro que a gente tá tentando ajudar outras pessoas, mas você se sente tão gratificado, tão confortável de um sentimento tão bom, que eu acho que quem estiver assistindo a reportagem, acho que vale a pena mesmo, que não tem palavras.